Se sou uma flor, perdi o meu vigor A cor e a força cederão ao tempo Se tenho asas cansado Estou livre nos ares, mas preso por dentro E no espelho já não reconheço mais A imagem do meu Criador E sinto as cores, formas Não me vejo sem teus traços Já não sei quem sou Atrai-me Pra onde tudo começou Pro jardim onde defines a essência de quem sou Atrai-me Pra onde tudo se encerrou Pro retorno à Tua vontade Pela cruz do Salvador Se sou uma flor, perdi o meu vigor A cor e a força cederão ao tempo Se tenho asas cansado Estou livre nos ares, mas preso por dentro E no espelho já não reconheço mais A imagem do meu Criador E sinto as cores, formas Não me vejo sem teus traços Já não sei quem sou Atrai-me Atrai-me Pra onde tudo começou Pro jardim onde defines a essência de quem sou Atrai-me 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 Pra onde tudo se encerrou Pro retorno à Tua vontade Pela cruz do Salvador Só em Ti me vejo Me reconheço Sob a luz do Teu olhar em mim Hoje a Ti enxergo como por espelho Até que sejas tudo em mim Até que sejas tudo em mim Só em Ti me vejo Me reconheço Sob a luz do Teu olhar em mim Hoje a Ti enxergo como por espelho Até que sejas tudo em mim 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 Legenda Adriana Zanotto